Dica de final de semana pra vocês Já fizemos uma ótima Pescaria de Curvina E agora bateu um tucunarezinho aqui Saiu aqui um rapazinho Que não é grande não, viu? Mas já respeitável Já uma rapalinha Olha aí, gente Feixe bom pra brincar Um amarelinho, ó Coisa linda Já o machão Tirar aqui com cuidado A soltura dele Tadinho, entrou a garaté aqui Mas saiu muito fácil Gente, tá frio Mas ainda tá pegando bastante peixe Olha que peixe mais lindo, ó Olha a coloração dele, ó Olha embaixo, parece peixe amazônico Alaranjado, ó E vai pra água Vai pra liberdade pra vocês virem cá Pescar ele Brincar com ele Se possível, soltar também Valeu, galera Hoje é dia 4 De maio Tá pegando peixe pra caramba ainda Valeu, galera Tchau, galera Tchau, tchau